A desconfiança bateu no ramo industrial. É difícil, muitas vezes, assumir, mas o negócio não está fácil. Fazer negócio não está fácil. E isso é em todas as áreas da indústria. Um dos ramos que mais tem sentido é o da construção civil. Obras paradas, algumas prontas, mas sem poder entregar, até porque tem faltado comprador. Dinheiro investido que ainda não está dando retorno. Segundo o presidente do Serviço Social da Construção Civil no Maranhão, há uma gama de fatores que vão da crise econômica nacional, passando pelo aumento da carga tributária e chega na falta de estímulo por parte do setor público. Dificuldade muito grande. Hoje, para você legalizar uma obra, você leva mais de um ano. Os órgãos públicos hoje, muitas vezes, têm dificuldade de emitir as licenças. Um aumento, um incremento da carga tributária. Em função do cancelamento de uma lei que dava prerrogativa para o setor de recolher 3% de diferença de ICMS, hoje ele vai passar de recolher em torno de 10% para 18%. Isso aí é um aumento de 8% no material. Esse cenário nebuloso foi contabilizado pela Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA. Para o empresário, a dor maior que ele sente não é na cabeça, não é no resto do corpo, e sim, a maior dor que ele sente é no bolso. Então, se ele não conseguiu produzir, se ele não conseguiu comercializar essa produção, é que justamente faz com que eu não tenha um índice de confiança no governo por falta de incentivo. O índice dos industriais maranhenses foi na contramão nacional e na região nordeste. Mas, como bons brasileiros, eles não perdem a esperança. A esperança do empresariado brasileiro é que essa conjuntura seja alterada de forma a favorecer a produção. Favorecer não só a produção, favorecer a facilidade e acessibilidade ao crédito, para que ele possa melhor movimentar. Se a gente for ver, uma das maiores coisas que impactam é a falta de capital de giro, as empresas não têm capital de giro, teria que recorrer aos bancos para fazer o crédito de capital de giro e o custo do dinheiro, infelizmente, ainda é elevado. Para voltar a ser otimista, o empresário espera mais incentivos. A produção depende de programas de governo, que você está dando habitação para a sociedade como um todo, precisa de crédito, de financiamento. Ninguém tem o dinheiro para poder adquirir um imóvel da monta de uma habitação, que é para a vida toda e que está sem ter um financiamento de longo prazo.